Olá meninas, mulheres da tarde das mulheres, sejam todas muito bem-vindas, observem quantas flores belas, assim como você, que deixa o nosso jardim nessa tarde mais bonito, ainda mais belo. Conforme já anunciamos, estamos tratando de uma minissérie com quatro nobres estudos que relatam exatamente sobre mulheres que influenciaram a sua época, já se foram 505 anos da reforma protestante e até os dias de hoje a gente ouve falar dos seus grandes feitos. Gostaria de deixar inicialmente o versículo novamente de Romanos capítulo 12, versículo 2 que nos diz Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que sabeis ou experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. É uma alegria poder ter você conosco. Encaminha esse link para todas as mulheres que você conhece, mulheres que verdadeiramente deram todo o seu vigor, usaram todos os talentos que o próprio Deus lhes deu, usaram sua vida de piedade para que pudessem deixar marcas benditas na vida da cidade, da família, do estado, do país. Então você não pode ficar de fora, você não pode deixar de compartilhar esse link com outras mulheres, se inscrever no nosso programa IPB Canoas, para que você consiga verdadeiramente acompanhar e ser notificado, porque você não pode perder essa riqueza. Mulheres de uma envergadura como essa, a gente não pode deixar de aprender com elas. Mas antes da gente iniciar, eu quero ler mais um texto. A semana passada, nós pudemos trazer um texto introdutório para você que nunca tinha ouvido falar da reforma protestante, que não sabe de onde veio, por que ela surgiu. Então, através do estudo da semana passada, você pôde então ter o seu esclarecimento real sobre esse marco tão maravilhoso para a nossa vida. E hoje, eu gostaria de trazer um outro texto introdutório que tem como título O Legado de João Calvino para a Reforma Protestante. Nós estaremos tratando sobre várias mulheres, mas existiram homens que foram chamados por Deus, que foram grandes, grandes líderes e influenciadores dessa época. E João Calvino é um deles. Então, atente. O Legado de João Calvino para a Reforma Protestante. Ao quebrado no corpo, poderoso no espírito, vencedor pela fé, o reformador da igreja, o pastor e protetor de Genebra. João Calvino nasceu em Noion, Picardia, na França, em 10 de julho de 1509. Filho de Gerard Calvin, que era secretário apostólico, e de Jeanne La France, que morreu quando Calvino tinha apenas 5 ou 6 anos de idade. Se Lutero para a Reforma foi como a lua que brilhou numa noite de trevas, Calvino foi como o sol ao meio-dia. A sua contribuição para a Reforma foi imensurável. Calvino foi dotado por Deus de uma mente brilhante que conduziu na direção correta para colocar no mundo pessoas da estatura de Cristo que almejem a glória de Deus. Desde cedo, recebeu educação refinada. Estudou com os filhos dos nobres da cidade e ainda teve professores particulares. Em 1532, tornou-se bacharel em Direito pela conceituada e concorrida Universidade de Orleans. Sua conversão, como observou o historiador Schaaf, foi uma transição do romanismo para o protestantismo, da superstição papal para a fé evangélica, do tradicionalismo escolástico para a simplicidade bíblica. Calvino abraçou a Reforma protestante e começou a escrever importantes tratados. De suas obras mais importantes, destacamos as Institutas, a Instituição da Religião Cristã e Latim, em 1559 e depois em francês, em 1561, considerada como a Suma Teológica, a obra-prima da teologia protestante. Além das Institutas, Calvino escreveu comentários bíblicos de praticamente todos os livros da Bíblia, sendo considerado o exegeta da Reforma. Seus comentários perfazem mais de 20 mil páginas. Escreveu folhetos, tratados, cartas, compôs o Saltério de Genebra, a confissão gaulesa, escreveu em catecismos, enfim, produziu uma riqueza de um valor inestimável. Calvino entendia que toda verdade é a verdade de Deus e que todos somos uma nuvenzinha de ignorância. O ponto fundamental do sistema de Calvino é a palavra de Deus. Para Calvino, as escrituras são como óculos através das quais se interpreta toda a realidade. Calvino criou em 1559 a Academia de Genebra, com 600 alunos, aumentando já no primeiro ano para 900. Em 1564, a Academia contaria com 1.200 alunos nos cursos superiores e 300 nos inferiores. Para Genebra, afluiu gente de todo o mundo querendo aprender aos pés do sábio reformador. Estrangeiros vinham da França, Holanda, Inglaterra, Alemanha, Itália e outras cidades da Suíça. Genebra chegou a abrigar mais de 6 mil refugiados. Um conceituado historiador católico contemporâneo, Delumont, diz que Calvino fez de Genebra a Roma do protestantismo. Calvino exerceu também poderosa influência sobre a Europa e Estados Unidos, podendo ser considerado o pai da Nova Inglaterra e da República Americana. Calvino, às vezes, é chamado o fundador do sistema de escolas públicas, por almejar que todos pudessem estudar gratuitamente, visando o mundo a ser melhor. Visto que o Estado estava empobrecido, apelou para doações e legados. Ele, pessoalmente, chegou a sair pedindo donativos de casa em casa para a escola. O que motivava Calvino era tão somente a glória de Deus. Ele queria ver o Evangelho de Cristo alcançando todas as pessoas. Podemos dizer que ele foi um grande missionário, diferentemente do modelo convencional. Ao invés de ir a uma localidade pregar, Calvino reuniu em torno de si outras mentes brilhantes, que ao saírem de Genebra incendiaram o mundo com a tocha do Evangelho. Para todos os cantos do mundo, homens de Deus levavam a santa mensagem. E onde quer que chegassem a mensagem bíblica reformada, progresso e prosperidade caracterizavam o novo modelo de vida daqueles que abraçavam os ideais da reforma. Calvino chegou a enviar, inclusive, para o Brasil, em 1557, pastores e outros calvinistas. Infelizmente, a tentativa de reforma no Brasil naufragou, pois os católicos expulsaram e mataram os nossos irmãos, que para aqui vieram. E até hoje nós, muitas vezes, pagamos o preço por isso. Em 6 de fevereiro de 1564, ano de sua morte, Calvino, já muito enfermo, foi levado para a igreja numa cadeira, pregando ali o seu último sermão. O sangue que as subia pela garganta não permitiu finalizar sua prédica. Dois dias depois, escreveu a médicos, agradecendo os remédios e a gentil atenção. Nesta carta, ele descreve também as suas enfermidades. Artrite, pedras nos rins, hemorroidas, que impediu, inclusive, de cavalgar, que era o transporte da época. Febre, nefrite, indigestão, cólicas, úlceras, emissão de sangue por vias urinárias. No dia da Páscoa, 2 de abril, foi pela última vez a igreja, participou da ceia e, mesmo com voz trêmula, cantou junto à congregação. No dia 27 de maio de 1564, Calvino faleceu, sendo recolhido a seu povo. Beza, que o acompanhou durante todo o tempo, escreveu, assim, esta luz esplêndida da reforma foi levada de nós com o pôr do sol. Durante aquela noite e no dia seguinte, houve grande lamentação por toda a cidade. Para a república, a tristeza da perda de um dos seus cidadãos mais sábios. A igreja lamentou a morte de seu pastor fiel. A academia se entristeceu por se ver privada de um professor incomparável. E todos se afligiram pela perda daquele que foi sob Deus, o pai e confortador de todos. Calvino contribuiu para forjar um tipo novo de homem, o reformado, que vivem no tempo, o seu tempo, para a glória de Deus. Portanto, o verdadeiro discípulo de Calvino só tem um caminho a seguir, não obedecer ao próprio Calvino, mas àquele que era o mestre de Calvino. Inspirados no seu exemplo, transformemos nossa mente segundo a mente de Cristo para depois transformarmos a mentalidade do mundo. Reverendo Daniel Alves. Fica aqui um pequeno relato de um dos grandes homens levantado por Deus, que foi certamente um líder, um servo do Senhor dedicado, que marcou a sua época e também a sua história. E agora eu quero convidar você para que a gente ouça, veja um pouco mais sobre grandes mulheres que marcaram a sua época. Dentre elas, nas de hoje, nós temos Idelete. Sabe quem foi Idelete? Idelete foi a esposa de Calvino. Como era essa mulher? O que será que ela fazia? Vamos ver que ela tinha características peculiares. Então vamos aprender um pouco mais hoje sobre Idelete, sobre Catarina Izel, sobre Ana Bullig, sobre Argula, sobre Sara Eduard e sobre Ana Maria. Veja qual delas você se identifica mais e que Deus nos ajude para que nós possamos aprender ainda mais com essas santas mulheres de Deus. E hoje nós queremos então falar sobre a esposa de Calvino. Sabe como era o nome dela? Idelete. Idelete era o nome da esposa dele. E nós vamos conhecer um pouquinho de como ela era. A esposa de Calvino é uma figura quase desconhecida, mas muito interessante e digna de um lugar de destaque entre as mulheres da igreja reformada. Calvino, um dos maiores, se não o maior dos reformadores, casou-se com mais de 30 anos de idade, encorajados pelos amigos e atrapalhado com os afazeres domésticos, após ter sido abandonado por sua governanta, que era bem mal-humorada, e desejando livrar-se das preocupações cotidianas para poder dedicar-se mais plenamente ao trabalho do Senhor de fato, começou então a procurar uma mulher adequada e que se encaixasse, segundo o que ele precisava, para ser de fato a sua esposa. A preocupação de Calvino ao procurar a sua esposa ia muito além da beleza física. Ele buscava uma mulher com verdadeira beleza de alma. Ele desejava uma esposa que fosse gentil, que fosse pura, que fosse modesta, que fosse econômica, paciente, e para quem o cuidado do seu esposo fosse a questão principal, devido à grande debilidade de saúde que o próprio Calvino tinha. E ele encontrou em Idalete as qualidades que buscava para ser de fato a sua esposa. Embora alguns considerassem Calvino um esposo frio, contudo, todos diziam que ele era gentil, um grande historiador da Reforma o defende dizendo que no casamento de Calvino e Idalete havia um enorme intelecto e um gênio sublime, mas também muito amor familiar juntamente com as afeições do coração que completam verdadeiramente o homem. Idalete era conhecida por sua piedade, por sua vida de piedade, delicadeza, ternura e poder de alto sacrifício como esposa. Ela era mãe e viúva de John, ambos anabatistas, que se converteram à fé reformada por meio dos esforços e a pregação através de João Calvino. Calvino e Idalete se casaram em 1º de agosto do ano de 1540. O reformador estava muito, mas era muito feliz e a chamava de a excelente companheira de sua vida e sempre fiel assistente do seu ministério. Olha que frase maravilhosa pela qual Calvino chamava a sua esposa. Vou até repetir. Excelente companheiro de sua vida e sempre fiel assistente ao seu ministério. Ele acreditava no que a Bíblia diz. Aquele que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Como ele era naturalmente fraco e doente, e quando a gente fala fraco é porque ele tinha inúmeras doenças físicas, ela o assistia ao lado da sua cama e sua doença e o encorajava muito nos momentos de fraqueza. Nós devemos muito da abundância e da clareza dos pensamentos de Calvino ao gentil e fiel ministério de Idelet lá na sua casa com o cuidado com o seu esposo. Aliás, na sua casa, a casa de Idelet, era um asilo. Sabe para quê? Para os numerosos refugiados que vinham rastejando até Genebra. Ela também passou por muitos sofrimentos quando seus filhos com Calvino foram sendo arrancados deles pela morte na infância. Idelet também nunca foi muito saudável fisicamente. E ela morreu nove anos após o seu casamento, deixando seus filhos do primeiro casamento sobre os cuidados de Calvino, porque ela era viúva. Embora sofrendo bastante devido à sua doença, a face de Idelet revelava a doçura da paz que reinava em seu interior. Após a morte de sua esposa, Calvino, escrevendo a um amigo, disse, eu perdi aquela que nunca teria me abandonado, fosse em exílio, fosse em miséria ou até mesmo na morte. Ela foi uma preciosa ajuda para mim. A melhor das minhas companhias foi hoje tirada de mim. Olha que maravilha. Muitas vezes nós ouvimos falar sobre muitos reformadores, mas dificilmente vemos a história dessas mulheres que tiveram um papel fundamental na vida de toda a história. Afinal de contas, o Senhor Jesus vai levantando no decorrer da história mulheres segundo o seu coração para que de fato sejam instrumentos da sua providência na vida dos seus esposos, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida de toda a sociedade. Então vejam que maravilha de fato é a gente poder ser uma auxiliadora idônea. Nós vamos aprender dar um vislumbre ainda que pequeno hoje sobre a vida de Ana Bollinger, esposa de Henri Bollinger. Tanto Ana Bollinger, esposa de Henri Bollinger, como a esposa de Zéu, nós já estudamos sobre a esposa dele, você pode observar lá depois e aprender um pouquinho com essa mulher também, que foi o primeiro reformador de Estrasburgo, são duas mulheres praticamente desconhecidas da igreja reformada, mas mesmo assim são dignas de nota, pois foram verdadeiras martas nos seus dias e tiveram uma influência gigante naquela época. Por que nós falamos isso? Porque os lares dessas mulheres se tornaram verdadeiros abrigos para os refugiados e os refugiados naquela época, eu diria que talvez fosse uma das maiores necessidades da atenção, hospitalidade, comida, dormida àqueles que estavam se refugiando por conta da própria fé reformada. Ana, então, nasceu por volta de 1504 e, após a morte do seu pai, ela se tornou freira no convento lá em Zurique. Nessa época, a reforma ecoava por toda Zurique e a pregação de Zwinglio estava sendo pregada nas igrejas e em todo canto daquela região, de modo que apenas no mosteiro onde Ana se encontrava, o evangelho ainda não era ouvido, até o ano de 1522, quando Zwinglio foi incumbido de ir pregar no convento, ganhando ali o coração de Ana para o evangelho através de Cristo Jesus. Enri, ao conhecê-la, se encheu de afeição por ela e algum tempo depois escreveu uma carta de amor pedindo-a em casamento. Era assim que acontecia, gente, antigamente, não tinha as modernidades dos nossos dias, não, ainda era através de cartinha, e eu imagino que, olha, não tinha um correio, então demorava bastante para chegar. A sua carta, essa carta que ele escreveu, é a mais antiga carta de amor que nós temos dos reformadores, e ela ainda existe. Recebeu, então, esse querido uma resposta afirmativa para a sua carta dez dias depois, até que andou rápido, não foi? Para a época. Casamento, então, deles aconteceu em 1529, após a morte da mãe de Ana. Após alguns sofrimentos, o seu esposo foi escolhido para ser o sucessor de Zwinglio, na igreja de Zurique, e a sua família crescia, assim como o prestígio também do seu esposo. Eles tiveram 11 filhos, alguém dá mais aí? 11 filhos, além dos pais deles, que moravam com eles, e toda a família Zwinglio, aos quais Henry se dispôs a cuidar. Você também, assim, vai levando toda a família, agregando a todos numa casa só? Essa foi a necessidade da época ali e como Ana, então, procedeu após o seu casamento e após ter os seus 11 filhos. Ana recebia e recepcionava em sua casa muitas e muitas visitas. Muitos deles eram jovens, que, inclusive, o seu esposo e ela ajudavam a educá-los. Devido a isso, a família de Ana cresceu bastante e as suas responsabilidades também. Portanto, grande sabedoria, inclusive economia, eram necessárias para poder alimentar e vestir tantos da família como também aqueles que chegavam. E o seu salário não era tão grande assim. Com seu pequeno salário, Bollinger não poderia ter sustentado tanta gente se não fosse pela boa administração que Ana fazia com os seus poucos recursos. Olha aqui, era uma mulher diligente. E Ana não podia ter realizado também o que realizou sem o auxílio e assistência da sua sogra e de Brigitte, que havia se tornado muito mais uma companheira da família do que apenas uma serva. Era mais um apoio que ela tinha, a querida Brigitte aqui. Brigitte chegou inclusive a ser chamada de serva modelo da reforma, do tanto que ela também ajudava e auxiliava Ana. A casa de Ana não era apenas um lar para os desabrigados, mas acabou tornando-se também um tipo de alojamento, um asilo para os reformados perseguidos inclusive de outras terras, e isso devido a grande cordialidade de Bollinger para com os refugiados. Ele e a sua esposa serviam de exemplo e demonstraram de forma inequívoca a verdadeira hospitalidade cristã. Olha que coisa mais linda, não é de admirar que Ana fosse conhecida em Zurique pelo nome tão descritivo do seu caráter, mãe. Era assim que ela era conhecida ali naquela região, naquela cidade. Mãe de Zurique, ela morreu em 1564 após cuidar abnegadamente com muito carinho do seu esposo que se recuperava de uma praga. Veja que maravilha, quantas características, quantos aprendizados, nós também já podemos retirar e aplicar para a nossa vida diária através da vida de Ana. Dentre tantas, uma boa administração financeira e também uma excelente hospitaleira. Hospitalidade é algo que todas nós, mulheres cristãs, devemos de fato desenvolver. hoje nós vamos falar sobre Catarina Zell. Você já ouviu falar sobre essa mulher? Catarina Zell foi esposa de Matias Zell. Vamos dar um pequeno vislumbre sobre quem foi essa mulher. Catarina Zell merece, sim, grande destaque. Ela é uma mulher de caráter forte e uma firme personalidade. Excedeu para alguns a todas daquela época como mãe dos refugiados. De modo que a sua casa se transformou num verdadeiro hotel para perseguidos religiosos durante toda a sua vida. Imagina a sua casa ser transformada num hotel para refugiados. Essa era a necessidade daquela época. Já vá aprendendo, pensando quais são as necessidades e o que Deus também pode fazer através da sua vida. Catarina, nome de solteira, nasceu em 1497 na cidade de Estrasburgo e recebeu de seus pais uma excelente educação que, cuidadosa e sabiamente, utilizou toda essa sabedoria em favor da sua amada e preciosa fé. Ela aprendia para poder se utilizar do conhecimento e com a sabedoria que vinha do alto assim, poder divulgar a fé cristã. Casou-se com o pregador reformado, Matias El, em 3 de dezembro de 1525. Provou, sim, ser uma mulher piedosa, piedade, leitura da palavra, oração, jejum, vida com Deus. Esse é o significado dessa palavra. Ocupada e era uma discreta esposa, a da mais abundante conformidade e harmonia, inclusive, com o seu esposo. Mas isso não lhe impedia de defender os seus pontos de vista com grande habilidade, sendo dotada de rara coragem e de grande eloquência natural. Era considerada uma mulher corajosa e que defendia sempre a sua fé por onde andava. O seu grande alvo, então, era propagar o evangelho nos locais mais distantes e onde a palavra de Deus ainda não havia sendo anunciada. Algumas vezes, parecia até que Catarine se excedia nisso e até muitas vezes parecia que ultrapassava o próprio esposo por conta do seu jeito de ser, de modo que ele parecia ficar muitas vezes ofuscado pelos seus talentos, para quem não a conhecia, para quem a conhecia, sabia que ela era bem mais extrovertida do que ele. A sua correspondência foi bastante numerosa e nisso ela era excelente, era o ponto forte dela. Também encheu sua vida com prática de boas ações, sempre cuidando dos doentes e dos necessitados da época. Em certa ocasião, o seu esposo recebeu em sua casa nada mais nada menos do que 80 hóspedes. E a senhora Zéu não reclamou, gentilmente cuidou de cada um deles, alimentando não apenas por um dia, mas entre 50 a 60 deles durante todo o mês. Abre parênteses, será que você iria cuidar de 80 hóspedes, não apenas um dia, trazido pelo seu esposo com tanto carinho e ultrapassando ali a margem de mais de um mês, aqui a história nos conta que mais ou menos 60 dias, imagina o tamanho da panela do feijão para esse tanto de gente que era refugiado. Fecha parênteses, o seu esposo era mais inclinado à quietude e à paz e a manter sempre a paciência quando surgiam controvérsias que enfureciam os protestantes na época ao seu redor. Já Catarine, ela era mais inclinada às disputas e com destreza utilizava a sua caneta em prol da verdade. Então, veja, ela não era briguenta, mas ela era mais desinibida, digamos assim, quando alguém refutava ou falava sobre a sua fé, ela prontamente com seu conhecimento anunciava a Cristo. Ela foi autora de um grande número de obras na época e naquela época não era muito fácil para se fazer pelo menos uma. Foi chamada, sim, de mãe dos reformadores, tornando-se a grande mulher defensora das visões reformadas na reforma. Portanto, ela é digna de muito mais notabilidade do que o silêncio que o passado deixou para essa mulher. De fato, nós podemos dizer que ela merece esse título de mulher reformadora da igreja reformada. Catarine foi uma mulher que conhecia e ensinava a Bíblia. Ela foi uma fiel mulher reformada, uma generosa esposa e mulher e uma cristã piedosa. Que o Senhor nos ajude para que nós façamos desse tempo que estamos vivendo utilizando a nossa vida para a glória dele, não é? Nós também somos mulheres reformadas e o Senhor Jesus se utiliza de mulheres tão pequenas muitas vezes como eu e você para fazer parte da sua providência divina e também ser um instrumento de Deus na vida de todos aqueles que passam por nós. Argula von Grumbeck. Olha o nome dela. Vamos lá conhecer um pouquinho dela. Argula von Grumbeck nasceu em 1492 lá na região da Baviera na Alemanha. Ela era filha de Catarina e de Bernard Von. Desde criança ela teve a oportunidade de estudar. Falo isso porque nem todos tinham naquela época. Precisamos sempre lembrar do nosso contexto. Com 16 anos de idade ela foi morar na corte de Baviera em Munique uma distância aproximadamente de 150 quilômetros da localidade em que ela nasceu. Nessa época a sua mãe e o seu pai infelizmente vieram a falecer. Possivelmente vítima de pestes que era muito comum naquela época. Devido aos seus conhecimentos bíblicos teológicos apesar de tão novinha tornou-se assessora da duquesa Cunidungni casada com Duque Alberto IV tendo a oportunidade então de dialogar com pessoas influentes no âmbito da política e da religião. Agora você pense uma menina podemos assim dizer de 16 anos dialogando na corte sobre coisas de valor eterno como a própria Bíblia. Em 1515 ela casou-se com Frederic von Grumbeck e foi morar em outra localidade. O seu marido trabalhava a serviço da corte. Manteve seu espírito de liberdade fundamentado sempre na fé cristã. e o fundamental para ela era a Bíblia. Adotou o princípio básico de toda mulher reformada soloescriptura ou seja somente a escritura segundo o qual nenhum escrito e pessoa independente do seu cargo ou formação se sobrepõe à autoridade da Bíblia. A Bíblia ela é a única regra de fé e prática tanto para a vida de Argula naquela época como deve ser para a minha e para a sua vida também. Por isso não se submeteu inclusive às ordens das autoridades político-religiosas da Baviera que proibiam em 1522 a leitura e a divulgação de escritos teológicos sobre a reforma protestante. Nessa época a perseguição político-religiosa era bastante severa e ela escreveu uma carta à direção da universidade de uma das universidades da sua época questionando inclusive o porquê da demissão e a prisão de um jovem professor porque defendia os seus princípios bíblicos quando assim era questionado. Esse fato aconteceu em 1523 dois anos depois da Assembleia no qual Martinho Lutero com base nas escrituras reafirmou as 95 teses publicadas ali em Witteberg no ano de 1517. Sem medo das consequências que poderiam inclusive resultar em sua prisão Argula reagiu publicamente inclusive escrevendo uma carta para a direção da universidade e outra para o duque Guilherme IV lá da Baviera questionando inclusive com argumentos e base bíblica a atitude que eles tiveram contra aquele jovem professor tendo em vista que em nenhum momento ele desacatou e nem desrespeitou ninguém. Em decorrência do seu posicionamento infelizmente e por conta disso o seu marido veio a perder o emprego na época e o argumento utilizado pelo duque Guilherme IV para justificar a demissão do seu esposo foi o de que ele infelizmente não tinha conseguido impedir a sua esposa de se manifestar a favor do movimento da reforma. Em 1529 o seu marido veio a falecer. Em 1530 ela participou de uma dieta não era de comida mas a dieta imperial em uma assembleia contribuindo inclusive para a elaboração da confissão de Augsburg. Logo após aquela reunião Argula foi até Lutero onde estava escondido por causa da perseguição religiosa da época comunicar-lhe todas as decisões da assembleia. Lutero que homenageou Argula no prefácio de um dos seus livros chamado Orações publicado em 1522 dizia o seguinte sobre essa grande mulher ela Argula é um instrumento especial de Cristo em nossos dias. em 1523 e 1524 foram publicadas amplamente divulgadas tanto nas universidades como junto à população oito das suas cartas escritas a autoridades da época questionando inclusive arbitrariedade a violência e usos de poder quando alguém falava sobre Cristo ou sobre a Bíblia ou quando se posicionava sobre a reforma protestante. No final da sua vida é importante informar que ela se mudou para uma outra cidade ela já estava viúva ela faleceu em 1554 do seu casamento ela teve quatro filhos também todos tiveram inclusive a oportunidade de estudar graças ao apoio de familiares e de integrantes do movimento da reforma mas apenas um dos seus filhos e estava vivo quando ela faleceu a vida de Argula após as denúncias foi de muita pobreza e também de muito sofrimento a sua liberdade a sua boa formação e a sua coragem de testemunhar o evangelho a tornar uma das principais referências do movimento que transformou a vida da igreja e da sociedade no século 16 com influência inclusive até os dias de hoje o fato a sua contribuição passada há mais de 500 anos da reforma começa não apenas lá quando tudo se iniciou mas até os dias de hoje com a visibilidade que nós aqui deixamos para informar você querida mulher de que não importa a sua idade não importa as suas condições socioeconômicas mas nós jamais devemos deixar de anunciar as boas novas e salvação quando nós verdadeiramente conhecemos esse Deus maravilhoso então hoje nós aprendemos sobre mais uma mulher da reforma chamada Argula von Grumbeck uma mulher de lá da Alemanha que independente das consequências inclusive correndo risco de prisão soube se posicionar sobre a sua fé sem jamais negociar os princípios cristãos que o Senhor nos ajude para que essas histórias de mulheres comuns como eu e você nós possamos também autoavaliar a nossa vida e ver como nós temos vivenciado essa fé bendita que nós tanto falamos que cremos que a teoria e a prática esteja se encaminhando juntinhas no nosso dia a dia e o meu desejo é que eu e você façamos a diferença deixemos marcas benditas por onde quer que nós passemos mas vamos lá agora ouvir sobre essa mulher essa importante mulher que foi a esposa do Jonathan pastor conhecido Eduardo então um pouquinho da vida dela naquele contexto lá em torno do ano de 1700 1703 vamos atentar a como é que essa mulher vivia Jonathan Eduardo 5 de outubro de 1703 ele nasceu e viveu até 22 de março de 1758 foi um pregador teólogo calvinista e missionário aos índios americanos que foi um grande ênfase no seu trabalho no seu ministério e é considerado como um dos maiores filósofos norte-americanos o trabalho teológico de Jonathan é muito abrangente com sua defesa da teologia reformada inclusive a metafísica do terminismo teológico e também a herança puritana que foi tão importante naquela ocasião Jonathan teve um papel fundamental na formação do primeiro grande despertamento e é aí onde entra a grande importância dele e por que não dizer do grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos na época de 1733 até o ano de 1735 ele era pastor lá nos Estados Unidos e o sermão um dos mais conhecidos dele que é exatamente pregadores nas mãos de um deus irado foi considerado sim um clássico da literatura americana inicial e foi um dos grandes sermões pregado por ele então ele teve uma importância muito grande ali de forma bem especial para o avivamento na época ali norte-americana no contexto ali dos Estados Unidos né pois bem e quem era a esposa desse grande pastor né do Jonathan que até os nossos dias a gente ouve falar sobre ele quem é que era Sarah Sarah era uma jovem inteligente bonita e que amava a Deus é assim que começa o capítulo falando sobre ela Sarah então pertencia a uma família onde o seu pai chamava James também era pastor e foi um dos fundadores inclusive do college lá nos Estados Unidos uma autoridade proeminente na igreja da Nova Inglaterra a mãe de Sarah se chamava Mary e o seu bisavô também era envolvido com toda essa vida religiosa como filha de uma das famílias distintas e proeminentes da sua região Sarah teve sim a melhor educação que uma mulher daquele tempo poderia receber aperfeiçoou-se nas habilidades refinadas da sociedade as pessoas que a conheciam sempre a mencionava a sua beleza quando se retratava a ela falava muito bem da sua beleza física e da sua maneira de fazer as pessoas se sentirem bem de forma muito especial na sua conversa no seu bate-papo comum do dia a dia diferente dela Jonathan Edward era que foi o seu futuro marido ele era bem introvertido tímido era inquieto e não gostava muito de falar era assim que era o esposo dela iniciou seus estudos na faculdade aos 13 anos parece que era um jovem um pouco precoce e formou-se também como orador oficial comia pouco naquele tempo de mesas fartas e também não era inclinado a nenhum tipo de bebida ele era alto desajeitado muitos até eu chamava de um pouco esquisito e alguns até diziam que faltava nele um pouco de cordialidade aí eu fico pensando o que será que Sara viu nesse homem como o senhor se utiliza de pessoas diferentes para juntar e fazer do casal um casal que possa de fato seguir e servir ao senhor pois bem contudo o nosso livro aqui nos diz que Sara era uma esposa totalmente compreensiva então o Jonathan Edward e Sara se casaram finalmente no ano de 1727 ela tinha apenas 17 anos e ele tinha 24 anos quando Sara iniciou seu papel de esposa deu sim ao seu marido a liberdade para continuar estudando buscar inclusive combater as heresias da época tanto na área filosófica como científica e principalmente na área teológica o que fizeram dele de fato o homem que nós honramos até os dias de hoje Jonathan era um homem a quem as pessoas sempre reagiam pela sua forma diferente e intensa de ser a sua força moral muitas vezes era uma ameaça às pessoas que eram inclinadas a viver uma vida de qualquer jeito pois bem não é fácil certamente não foi fácil para Sara conviver com um homem assim mas Sara encontrou meios para construir um lar feliz com a sabedoria e a graça de Deus proporcionando ali no seu ambiente familiar um ambiente harmonioso e de paz ela o assegurou do seu amor constante e criou sim uma atmosfera e uma rotina nas quais gozava liberdade para que de fato pudessem construir um lar feliz Sara foi uma também mãe educadora a partir de 25 de agosto de 1728 eles tiveram 11 filhos já parou pensar nisso meninos quem dá mais aí 11 filhos sobre a quantidade e o intervalo de nascimento de um para o outro era mais ou menos de dois anos então você imagina como é que era aquela casa hoje é difícil imaginar como é dar conta de todas as tarefas domésticas que Sara fazia ou delegava como quebrar gelo para tirar água do poço porque onde ela vivia é nesse contexto de muito frio de gelo de neve trazer lenha para acender o fogo ou você acha que ela tinha fogão elétrico nina nina não trazer lenha para acender o fogo cozinhar preparar lanche não apenas para a família mas principalmente para os viajantes era uma das características dela que visitavam e os estudiosos que na época por ali passavam pelos seminários teológicos ela os hospedava os recebia muito bem imagina ela fazer roupa para toda a família e quando a gente fala fazer roupa a gente lembra desde tosquear as ovelhas porque não tinha shopping não tinha as lojas que hoje nós temos essa facilidade então era desde tosquear as ovelhas até tear a costura plantar cultivar porque o livro diz que ela também fazia isso inclusive fazer desde vassoura que é um item simples mas comum que nós temos vamos lá no supermercado compramos e já facilita a nossa vida doméstica Sara naquela época não teve esse privilégio pense bem lavar roupa na mão gente sem uma máquina de lavar sua melhor amiga ali do objeto dos eletrodomésticos da casa da mulher é uma máquina de lavar Sara não tinha esse privilégio era lavar a mão e lembrem que ela tinha 11 filhos tomar conta de bebês tratar de enfermidade quando um adoecia não tinha essa facilidade imagina plano de saúde pediatra vacinas não tinha nada disso acho que até por isso que os meninos acabavam vivendo mais e eram mais tranquilos e felizes porque acabavam também tendo uma imunidade mais forte precisava fabricar velas porque não tinha eletricidade na época da gente ter essa facilidade que a gente tem nos dias de hoje inclusive ensinar os filhos a cada um deles sobre as atividades da escola e você fica pensando como é que eu dou conta do meu trabalho e da criança como é que eu ensino Sara fazia isso durante todo o ano todos os dias não apenas para um filho mas para 11 filhos certamente ela não tinha a facilidade que a internet nos dá hoje mas ela era uma mulher criativa era uma mulher de Deus era uma mulher que usava de estratégias e meios para poder conseguir de fato dar conta de tudo isso então ela precisava ter todas essas atividades domésticas escolares e práticas para dar conta do lar dos filhos do marido de uma forma geral ela tinha um modo de governar os filhos fazendo-os obedecer alegremente eu li de novo esse capítulo e fiquei pensando mas a autora não traz dicas como é que ela fazia esses meninos obedecer já é difícil e obedecer alegremente fica mais difícil ainda não é verdade? pena que a autora não colocou esses detalhes aqui como era que eles obedeciam como é que ela fazia ela normalmente os educava e os repreendia sem gritos sem palavras iradas e sem bater acreditam nisso? quando era necessário reprovar e reempreender fazia isso sem nenhum tipo de cólera muito menos barulho olha a gente precisa descobrir esses segredos aqui da Sara não é? ela resistia ao primeiro exibição de descontrole da criança ela sabia que se os filhos obedecessem aos pais seriam sim capazes de obedecer a Deus então ela prezava muito pela obediência e procurava ensinar os seus filhos a lhes obedecer seus onze filhos eram muito diferentes como todos os filhos de qualquer mulher não é? e o que evidenciava que a sua disciplina não deformava as suas personalidades contudo ela orava por eles constantemente muito antes inclusive deles nascerem era uma mulher piedosa era uma mulher que sabia e que dependia do Senhor Sara também é colocada aqui como anfitriã cuidadosa na época se o local não tivesse hospedaria era na casa de Sara na casa do pastor Jonathan que os viajantes costumavam se hospedar e ela sempre os recebia com muita alegria Sara exercia sempre os seus dons de hospitalidade providenciava lanches dormida e a casa deles era bem conhecida ocupada e elogiada por todos os jovens de forma bem especial que por ali passavam muitos desses jovens pastores apresentavam-se à porta de sua casa sempre na esperança de conviver com eles e absorver a experiência do seu amado pastor eles tinham essa expectativa e eles queriam porque eles viam que eles conseguiam viver bem então eles observavam ali na prática como é qual é o segredo como é que eles viviam assim não é contudo Sara era uma mulher comum como nós também somos e ela passou também por momentos de atribulação atribuindo a sua luta com sempre o jeito difícil do seu marido e também muitos filhos as pressões financeiras que em alguma época da sua vida também chegou até ela de modo especial também por um ano muito marcante na vida dela onde ela perdeu cinco entes queridos cinco mortes em apenas um ano foi o marido foi o sogro foi o genro então também foi uma mulher marcada por perdas contudo eles tinham a perspectiva da morte como algo bíblico que o próprio senhor nos ensina sobre a alegria de nós termos a vida eterna e saber que aqueles que estão em Cristo Jesus passarão desta vida para a eternidade e que um dia todos nós nos encontraremos pois bem ficou-se então um legado familiar que eu gostaria de encerrar assim com essa tônica aqui qual seria esse legado a família de Sarah e Jonathan teve destaque pela contribuição à sociedade tudo que a família fez foi de maneira competente e nobre em 1900 um estudo apontou que a família desse querido casal produziu 13 presidentes de universidade 65 professores 100 advogados e um reitor de uma faculdade de direito 30 juízes 66 médicos e reitor da faculdade de medicina 80 encarregados de ofício público inclusive 3 senadores nos Estados Unidos prefeitos de 3 grandes cidades governadores de 3 grandes estados um vice-presidente dos Estados Unidos um diretor do Ministério da Fazenda dos Estados Unidos os membros da família escreveram pelo menos 135 livros e editaram pelo menos 18 jornais periodicamente enviaram 100 missionários além do mar além de muitos diretores de organizações missionárias além de diretores também de grandes indústrias empresas e instituições então vejam que o legado familiar de um casal bem ajustado apesar das suas diferenças das suas dificuldades pode trazer grandes contribuições à sociedade então que a vida de Sara possa também nos inspirar nós mulheres e mães a ter esse olhar atento dentro da nossa casa cuidando dos nossos filhos porque nós não sabemos na verdade aqueles que nós embalamos no berço hoje qual o futuro que o Senhor destina para ele hoje eu gostaria de lhes apresentar com muita alegria uma mulher chamada Ana Maria Van Schurman olha aqui quem é Ana Maria vamos conhecê-la Ana Maria 1607 a 1678 foi uma mulher holandesa que em 1610 juntamente com o seu pai Frideric e a sua mãe Eva Von fugiu para a Holanda buscando o refúgio religioso por ter incentivo de sua família e condição financeira estável Ana foi uma mulher altamente educada para os padrões do século XVII dentre seus títulos estão os de filósofa linguista historiadora pedagoga geógrafa geógrafa astrônoma retratista artesã poeta e escritora olha aí meninas quem dá mais isso em pleno século XVII hein quando era bastante complicado para a mulher estudar ela foi excepcionalmente talentosa e provida de habilidades vindas do senhor de forma artística e também poética Ana ela tinha nada mais nada menos do que influência em 12 idiomas você sabe o que é isso uma mulher em pleno século XVII poliglota entre esses idiomas ela se destacava no grego no hebraico e no latim ela é considerada a melhor latinista do seu tempo é assim que a mulher reformada é ou ela está dentre os melhores ou ela está sendo destaque como melhor lá no seu trabalho lá na sua casa lá na sua igreja porque ela faz tudo para a glória de Deus a cosmovisão dela é para que o nome do senhor seja engrandecido e Ana vivia assim oficialmente Ana foi a primeira mulher autorizada a participar olha que detalhe importante das aulas na faculdade lá na Holanda ela inclusive cursou até mesmo teologia na época as mulheres não tinham permissão para estudar em uma universidade muito menos para assistir as aulas então Ana para poder assistir as aulas ela precisava ficar sabe como escondidinha atrás das cortinas para que os estudantes não a vissem e não se sentissem incomodados com a sua presença imagina essa cena mas com muita coragem e determinação Ana contribuiu no movimento da reforma denunciando inclusive a exclusão de muitas mulheres dos espaços e estudos acadêmicos que acontecia e era comum naquela época para Ana as mulheres também assim como os homens deveriam poder melhorar-se na questão do seu aprendizado cristão para que pudesse aprender e viver um cristianismo ativo entendendo ela ser o homem e mulher imagem de Deus portanto a mulher não deveria ser privada de aprender mais ou estudar mais ou receber o nobre título na época de uma universitária Ana então foi provida de capacidades e dons para estudar e ela foi reconhecida por ser uma ferrenha defensora na educação para as mulheres e meninas daquela época mesmo sofrendo bastante resistência Ana contribuiu para que as mulheres também tivessem acesso às universidades e defendeu a importância do conhecimento científico para a vivência cristã para Ana o conhecimento bíblico precisava fazer parte do dia a dia das pessoas nos lares e na forma como as pessoas se relacionavam a justiça e o amor de Deus conforme exemplo de Jesus sempre testemunhando na bíblia elas deveriam ser e ter toda a orientação necessária para este fim portanto todas as pessoas tinham e deveriam ter o direito de aprender inclusive as mulheres Ana então desafiou na sua época com diplomacia pessoas e estruturas inspirou muitas e muitas mulheres da sua época a lutarem ao seu lado para terem o direito de estudar vimos então aqui mais uma mulher da reforma que se destaca não apenas pelos seus próprios desejos sonhos lícitos como podemos resumir aqui como mandato cultural o senhor quer sim que a gente aprenda que a gente cresça que a gente se desenvolva Ana Maria já havia compreendido através das escrituras esse desejo do senhor para cada uma de nós mulheres e ela lutava naquela época para que essa fosse verdadeiramente algo que pudesse mobilizar as mulheres da sua época né coisa que nos dias de hoje muitas vezes temos tantas e tantas facilidades em relação ao estudo muitas vezes até a distância no conforto da nossa casa temos o aprendizado né e a transmissão feita através de vários estudos assim como você está aí agora na sua casa está nos ouvindo nos acompanhando e é com muita alegria que nós podemos tê-la conosco Ana pôde então fazer diferença na sua época o nosso desejo é que você mulher possa ser sim uma mulher bíblica uma mulher que faça diferença e deixe rastros benditos para a glória do nosso Deus que Deus em Cristo nos abençoe e então conseguiu aí aprender um pouco mais sobre essas mulheres servas de Deus piedosas conseguiu saber agora quem foi a esposa de João Calvino não esqueça o nome Ideleto uma mulher gentil modesta econômica não é você pode aí atentar as qualidades dela piedosa que tinha uma beleza inigualável o que dizer de Catarina Zell mãe de refugiados cuidava daqueles que eram perseguidos por não negar a sua fé Ana Bulger também hospitaleira uma exímia administradora financeira isso sendo falado pelo próprio marido dela não é e Ana Maria uma menina tão nova como é que pode gente naquela época poliglota naquela época quantos idiomas essa moça essa mulher falava você se deu conta aí 12 idiomas Jesus que vergonha nós com essa facilidade toda nos dias de hoje né e fora toda a dominância essa habilidade que o próprio Deus deu a própria língua era ainda escritora era poeta né abrigava também os refugiados eram mulheres que verdadeiramente eram hospitaleiras e não negavam sua fé por nada ainda mais se pudesse colocar até mesmo em risco a sua própria vida Sarah Edward uma mulher que já depois da reforma mais de um século depois pôde trazer grandes contribuições esposa de um grande homem de Deus também era conhecida ali não é como uma mulher que tinha uma beleza uma simpatia o esposo dela era meio esquisito não era mais introvertido ela era uma mulher que era agradável às pessoas que tinha uma beleza inigualável porque tinha Jesus uma exímia mãe e também uma hospitaleira então basta agora você imitar o exemplo dessas mulheres de Deus fazer diferença rogar ao Senhor que mude a sua mente que você seja uma mulher também de uma mente brilhante que possa influenciar aí na sua cidadezinha ainda que ela seja pequena ou na sua cidade se ela for maior não importa onde você esteja zona rural zona urbana seja um instrumento de Deus na vida de tantas outras pessoas e deixe marcas benditas para a glória do próprio Deus e agora nós queremos deixar alguns abracinhos para encerrar a nossa tarde das mulheres eu quero deixar um abraço muito especial para todas as mães que nos ouvem nessa hora aquelas que já tem filhos adultos mas que os consideram ainda como eternas crianças que Deus nos ajude para que nós sejamos mães segundo o coração de Deus para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo para que a exemplo de algumas dessas mulheres os próprios filhos venham a se converter pelo nosso honesto procedimento e além de você que é mãe queremos também deixar um abraço muito especial com audiência muito boa que nós sempre sempre temos a todas as mulheres da nossa amada região norte do nosso país que Deus em Cristo lhes abençoe e nós aguardamos por vocês na próxima semana para ter assim uma novidade uma coletânea de mulheres de um calibre inigualável que Deus em Cristo nos ajude e até lá se Deus nos permitir Deus em Cristo O forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, me segue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força dominada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus o coro traz em seu Filho escolhido. Sabes quem é Jesus, o que venceu na cruz? Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. Jesus é o que venceu na sua vida. De Deus o verbo m regular, sabemos com certeza, E nada nos assustará. Com Cristo por defesa Se temos se perder Família, bem-strazer Se tudo se agradar E a morte enfim chegar Com Cristo por defesa